E aí, tá ligado? Eu me te juro, a mulher é assim ó Quem veio de ponta a ponta fortalecendo as correntes É conexão com a arranca e a sintonia É o poder, caralho! Quem veio de ponta a ponta fortalecendo as correntes É conexão com a arranca e a sintonia Três, isso eu mesmo, MC, juro, sou cria original Aqui é de arte pra nós, o fez já cai industrial Sente o poder da minha voz, porque nós fala a verdade Tamo pronto, preparado para esse mundo covarde Na sequência de rádio, o bom de todos se prepara Os veló já foi papis de Fuso e de Granada Nós vem fechando com o certo e atropelando o errado Deus cuide dos meus parceiros, que esteve sempre ao meu lado Vem também lá do Planalto, família, os TDC Fábrica de terroristas, chega pra fortalecer QVI de ponta a ponta fortalecendo as correntes É conexão com a arranca e a sintonia 13 QVI de ponta a ponta fortalecendo as correntes É conexão com a arranca e a sintonia 13 E a função aqui é Zico E o Zermi não aguenta Salve lá pro Jardim, Alvai, Parque, Santa, Madalena E os parques São Lucas e Vila Industrial Salve Jardim, Planalto, o terror da capital QVI de ponta a ponta fortalecendo as correntes É conexão com a arranca e a sintonia 13 QVI de ponta a ponta fortalecendo as correntes É conexão com a arranca e o bom de sintonia 13 Acessem www.elitpunk.net O melhor do banco, que em repente estava usado Acessem www.elitpunk.net Acessem www.elitpunk.net Acessem www.elitpunk.net Obrigado.